Você quer me ajudar a encontrar sua irmã? É isso. Esses anos todos eu não me perdoei por ter sido enganado por aquela vigarista. Veio a foto dela, mexeu demais comigo, disseu. Eu não posso mais ficar de braços cruzados. Eu quero participar das buscas. Por mim, tudo bem. Eu acho ótimo poder contar com mais uma pessoa de confiança. Mas de que maneira você pretende me ajudar? Da maneira que for preciso. Da maneira que for preciso, eu... Você, por favor, você não se acanhe de me confiar a qualquer missão. Mesmo que seja arriscada. Eu vou fazer todo o esforço. Eu não vou medir esforços. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Mas quando você encontrar a Lindalva, eu também quero estar lá. Se eu soubesse que essa vigaristazinha estava aqui, eu nem tinha vindo. Jeovato, tá sendo muito turrão, meu. Eu estou, sim. Eu estou. Eu tive um dia péssimo. Chega de papo. Eu me vou-me embora. É agora, é já. Isso aqui não. Tu veio até aqui, tu vai ouvir a história da moça. Mas quem é que você pensa que é pra estar se atravessando-se no meu caminho? Perdão, Jeová. Perdão, mestre. Perdão. Perdão. Tu tá me tirando do sério, Jeová. Custa ouvir a história da moça? Custa, custa. Porque eu sei que essa songa-monga não é a pessoa que eu estou procurando. Ela sumiu no mesmo dia da tal de Lindalva. Isso é o que ela diz, mas é mentira dela. É mentira sua. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora da Penha. Dá-me paciência, Jeová. Qual é a vantagem que eu vou ter de contar uma lorota, meu irmão? Me diz qual é a vantagem. Você ia me agradar-me e livrar-se de um problema. Olha, quanto a me agradar-me, eu dispenso porque eu não preciso de agrado de homem, tá? E quanto ao problema, você não precisa mais se preocupar porque ele já está resolvido. Tu encontrou a moça? Não, não. Mas você está dispensado de procurar Lindalva. Sabe por quê? Me diz. Porque você é péssimo pra procurar pessoas sumidas. Você dá tratamento VIP a qualquer 171 que lhe aparece pela frente. Você acredita em qualquer história que lhe contam? Meu caro, você é um bicheiro que acredita em palpite. Pega leve, presta atenção. Tu sabe que eu ia até o fim do mundo atrás dessa Lindalva. A história dessa moça é o seguinte. É muito próxima da tal, tu tá entendendo? Chega, Madruga. Esquece o pedido que eu lhe fiz. Você está dispensado. Atenção. Se acabou-se. Tá? Jová. Jová. Não foi com um anão que caiu cá. Tipo, lá dá foi. Doutor, desculpe, mas... O que foi que o senhor disse? Eu disse que o dia está lindo. Foi mesmo. Quem está duvidando de mim? O que é isso, doutor? Então, mas quem sou eu pra duvidar de uma figura tão importante? Eu só estou aqui pra lhe servir. É esse o homem que pode me levar até minha mãe verdadeira? É. Então, dele eu não posso esperar mais nada. É isso mesmo. Tu ouviu o cara, não ouviu? Dispensou a minha ajuda. Minha parada contigo acabou também, sacou? Toma uma grana. Pega um táxi. O senhor está me mandando embora? Tô. Mas, Madruga, eu não tenho mais ninguém. Desde que a minha minha notíva morreu, que a alugula do quarto está atrasada. O senhor podia... Tu não tá entendendo, gatinha. Tu não tá entendendo a parada? Morreu. Isso aqui não é caridade pública não, sacou? O cara me dispensou. Pega a tua reta. Vaza. Da linha. Toca pra frente que essa pouca aí é grande. Desculpe, não entendi de novo. Eu disse, vamos embora. Sim, mas pra onde? Pra casa, pra vira de São Miguel. É sempre bom a gente voltar pras raízes, ainda mais quando o dia é assim tão decepcionante. Estou aqui pra frente. Trata de dar minha volta de precinha a Portuga. Pro mesmo lugar que a gente estava, de precinha, vai. Eu já sabia que você se sentia responsável pelo sumiço da sua irmã. Eu presto atenção nas pessoas e, no seu caso, eu logo percebi isso. A minha mãe deixou a menina sob os meus cuidados. Eu sei que ela não fala sobre isso pra me proteger da culpa, mas não adiantou nada. Tiraram a lindalva dos meus braços. Esse é um trauma que eu não consegui esquecer e eu acho que eu nunca vou conseguir me livrar dele. Você não acha que está sendo severo demais com você mesmo, não? Afinal de contas, quando isso aconteceu, você era uma criança. Quantos anos mesmo você tinha? Oito. O que uma criança de oito anos poderia fazer contra uma mulher mal intencionada? Na verdade, Leandro, você foi tão vítima daquela vigarista quanto sua irmã. Minha mãe disse a mesma coisa. Eu mesmo já me disse isso mais de mil vezes. Mas não adianta. Eu carrego essa culpa, ela continua me perseguindo. Mas não adianta.